Ei, na hora da correr e choro, cês não tava lá O engraçado é que uma dica geral tem pra mim Minha mãe chorando pela luz, eu não pude ajudar Visto o meu sorriso falso e peguei, eis me aqui Cês tão sendo filmado, pose Mas dá pra ver a tristeza caso dê um close Me chamem de guru, mas não do amor Em cima do beat, eu sou maluco no pedaço Melhor do que o Louis Smith, ou tipo Jaden E agora eu mudei no fim, tudo fazendo rap É o Icon, e do tipo Acon, tono de Minas e Rimas Matando esse cara que não traz a bar-prima Mas cê ainda tá no primário, otário Já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip-hop realmente é o seu caminho Tô não é maluco no pedaço, mas mais menino, malupinho Aê, mas sabe que pra mim cê é só um sequela Mas cê pelo CDB, com a cabeça na panela Aê, você vem com a cabeça na panela Aê, você vem com a cabeça na panela, você não é isso Tudo, mano, uma coisa tem o que te dizer, rapá Você, cê pode se apresentar, mal-satisfação Agora cê já pode me atacar Falando do passado, que faço e agora? Cê tá louco, tudo, né? Isso tudo, eu sou estudi mais um pouco Aê, mas sabe que pra mim cê é só um sequela A panela na cabeça, tô sempre gritando ideia Mas cê sabe que agora é o ponto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo Aê, mas sabe que pra mim cê é o acenheiro Você é tudo negativo, meu coração é baixo de zero Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado Então cê tem que aprender, eu não espero Tudo do flow negativo, eu rimando, te congelo Mas sabe que você fala que tá na ativa Felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva Aê, mas sabe que pra mim cê é só de fato Vou ter esperado demais, só que nunca vai achar Tudo perspectiva e ter um parça de um cuzão Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém faça visão Aê, mas sabe pra ser um nesse beat que eu tô bem Você quer faça visão com a lupa do cante, cobrei? Aê, mas sabe pra ser um nesse beat que eu tô bem Eu tô em Mar e Ruana Mas uma coisa que eu te provo que é pura raridade E quando os cara fala que é raro pra mim que tarde Você pode falar que tá na atividade Maru-mó é pavela e quando eu venho é os filha na atividade Sou fórdio, chute o que passa a visão Tudo subindo um morrão, só mais um vacilão O cabelo, o patinho, o cabelo, o sapatinho Pelo pra mim aqui na vidão é sempre o seu caminho É sempre o seu caminho Mas sabe que se você é uma arcádia, sobe pouco Eu também finto morro, não tô tiradinho Mas é muito fácil pra quem já nasceu no topo Cabe numa barca, nasce totalzinho, irmão Um topichão, meet-pop, eu sou caveira Conta nas ideias mais vermelhas de dentro de um camburão Mas sabe que agora não celebre Eu nasci no topo gelado, igualzinho o homem das neves Aê, mas não sabe agora, é a reposição Fica ali embaixo melhor, prepara pra avalanche Esse cara só corre atrás de parte Lenda igual o Yeti, querendo comprar iate Enquanto você não tem prazo, pode falar Você é de refri, esse MC vou tombar Mas sabe que agora meu nível tá mais sombrio Eu não quero um iate, eu sou mais de ir de um navio Aê, mas não me irrito, eu tô pico E maior mais você nasce back, a gente tá ligado Mas esse MC eu vou negar Se é navio, eu sou dono do pérola negra Mas sabe, mano, eu sou barba negra e esse mar vou dominar Mas sabe, mano, que eu monto que tá bem Eu matei o crack, hein Mas sabe, aê, basta que eu tenho que te falar no freestyle Enquanto eu matei o crack, tá na lata, você tá matando o crack Mas sabe que agora você não é meu aliado Você é um MC, tem energia Eu não fumo crack, mas com a ideia é cheiro de fio queimado Terceiro, 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 Terceiro Tudo finalizou, mas agora você tá de caô Finalizei, não foi negado, isso foi KO Enquanto esse MC não tá ok Meu aliado, eu não sou atacado Eu sou ok hipermercado A validade tá bom Esse garoto não é extra bom Mas sabe que agora você não me passa a hora Não é carona, mas já de carona, pois já deu sua hora Mas sabe, faço uma raseira Falar que você é imamei, eu fico meio Epa, se é que você é imamei, eu fico meio Epa, se é que você é imamei, eu fico meio Fazendo referência pra virar uma referência Sua burrice é tanta, mano, é um caso de emergência Só que eu vejo o Mauro que é mais para a negligência Você é burro, tá em presentação de energia Eu tô em emergência, mas mudei a pista Minha pulseirinha não é vermelha, minha pulseira é azul de artista Então o que eu vou proceder é Epa Fistaleiro Eu sou pastor, você sou cordeiro Mas uma coisa, sinceramente, é pra você entender Minha pulseira é colorida, todas as cores LGBT A Epa Fistaleiro é um arco-íris Não entende pra te ver a minha índia Eu sou LGBT aliado, falso-desconstruído E depois pega seu amigo de viagem Uma coisa eu tenho que te explicar Você quer falar de favela, não sabe criar Eu falei de sabotagem, então você tem que respeitar Então pode pá, pode pá Ele falou de sabotagem, não tenho a escutar Falou de sabotagem, rapá Mas sempre por onde eu pisar estiver É um bom, cara Mano, no fim Quando ele tá um bom, cara Só não vai ganhar de mim Aê, mano É um aviso pra o terno Porque quando eu piso aqui É um passo para o inferno Uoooooooooo